Nós estamos aqui, por exemplo, um convite com a Brasília, uma comissão especial da Câmara para discutir a questão da dívida dos Estados. Essa é uma questão que se arrasta há muito tempo, tem que ser discutida nacionalmente, envolve uma série de questões, tem que ser negociado, obviamente, com o governo federal, que é o titular de uma dívida de contratos assinados há mais de 10 anos, para que a gente possa utilizar mais recursos próprios do nosso orçamento, da nossa arrecadação, para aumentar a taxa de investimentos no Estado, para melhorar a vida de todos os garotos. Estamos fazendo esse trabalho, essa instituição, pensando nos próximos 20 anos, e não imediatamente aqui no nosso governo.